No vídeo de hoje, eu e a Aninha vamos desafiar o Leozinho e a Emily para uma batalha de casal. A produção preparou vários desafios de casais pra ver qual é o casal que tem mais intimidade entre si. E o casal perdedor do desafio, automaticamente, terá que terminar o seu namoro. Alegria! Vou perder? Vou perder! Mas a gente não pode perder. Eu não quero perder você por nada na minha vida. E o primeiro desafio vai ser um desafio de telepatia. Vamos começar com o casal Emily e Leozinho. Cada um tem um dado na mão e vocês vão ter que escolher um número pra ver se os dois vão acertar. Eu vou escolher esse número aqui e já vou explicar porque eu escolhi esse número. E eu vou escolher esse daqui, porque eu não sei, mas eu vou escolher. Esse é o número que eles escolheram. Será que eles acertaram? Para a segunda rodada, eu coloquei quatro cores. Vamos ver se vocês vão escolher a mesma cor. Eu escolhi essa daqui porque é óbvio, né? Gente, eu não vou escolher essa cor aqui porque é muito feia. Então eu vou escolher essa daqui. Essas foram as cores escolhidas. Agora eu coloquei três opções de salgadinho. Qual salgadinho vocês vão escolher? Podem escolher. Pô, gente, eu vou escolher esse daqui porque é o meu favorito. Eu vou escolher esse daqui pra ficar com bafinho pra beijar o Léo. Essa foi a escolha de salgadinho do casal. Hora do casal, Reinaldinho e Aninha. Eu vou escolher esse daqui porque é o meu número da sorte. Eu espero que o Reinaldo saiba disso. Todo mundo sabe que o meu número da sorte é oito, mas não tem esse número no dado. Então eu vou colocar esse número aqui. Esses foram os números escolhidos pelo casal. Coloquei as cores na mesa e vocês podem escolher qual a cor preferida. Eu acho que é óbvio pra todo mundo qual a cor que eu vou escolher, né? É óbvio que eu vou escolher essa aqui. Olha, se eu fosse escolher por minha causa, eu escolheria essa daqui. Mas como eu acho que o Reinaldo gosta muito dessa, essa daqui vai ser a minha escolha. Cores escolhidas. Agora é hora de escolher os salgadinhos. Eu gosto muito dos três, mas o meu preferido é esse aqui, ó. Então eu vou nele. Eu espero que a Lari deixe eu comer ele depois do desafio. Eu acho que a Aninha não vai escolher nenhum desses dois. E provavelmente vai ser esse aqui que ela vai escolher. Esses foram os salgadinhos escolhidos. O casal Heraldinho e a Aninha fizeram dois pontos. Enquanto o casal Emily vi que o Leozinho fez apenas um ponto. Então, ponto pra vocês. O jogo só tá começando. Exatamente. O próximo desafio é de culinária. Os meninos terão que fazer uma pizza para as meninas. E elas terão que adivinhar qual é a pizza que o namorado fez. A medida de vocês, nós realmente lançamos o meu boneco. Esse boneco que nós mesmos criamos no canal, já tá disponível em todas as grandes lojas de brinquedos de todo o Brasil. Já tô na cozinha pra fazer a minha pizza pra Aninha. E, mano, o lance desse desafio é fazer uma pizza que a Aninha com certeza gosta. Que ela vai saber que foi eu que fiz pra ela. Vou começar colocando uma colher de molho de tomate pra nossa pizza ficar bem molhadinha. Vou colocar agora um pouquinho de mussarela. Depois, em cima da nossa massa de tomate. Eu vou colocar todos os tipos de carne possíveis na pizza. Vou começar colocando um pouquinho de frango, que ela gosta. Um pouquinho de presunto também não faz mal. Vou botar agora um pouquinho de salaminho também, ó. Vou colocar um outro também diferente que tem aqui, ó. Pra ter muita proteína. Pra finalizar, calabresa, gente. Aninha ama calabresa. E o gran finale, eu vou fazer isso aqui, ó. 40 milhões, que é o nosso objetivo esse ano de inscritos, ó. Não tem como Aninha errar. Ela vai saber que essa pizza é minha. Gente, como todo mundo sabe, minha namorada não come nenhum tipo de carne. Então eu já vou eliminar tudo aqui, ó. Frango, calabresa, estranho, tudo de carne. Já vou deixar de lado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é começar com o molho, né. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é jogar bastante tomate. Então, ó. Toma ali, tomate. Agora eu vou pegar a carne dela favorita, que é o queijo. Então vamos colocar bastante, mas bastante mesmo. E agora o ponto principal. Se ela não gosta de carne, ela gosta de planta, né. Então vamos pegar uma planta. Gente, eu acho que eu devia pegar alface. Mas se ela gosta de planta mesmo, ela come qualquer tipo de planta. Então vamos pegar umas plantinhas aqui, ó. E colocar lá na pizza. Aqui, gente, vamos dar uma lavadinha, só que não repitam isso em casa. Porque a gente aqui é profissional em pizza. E agora a gente vai começar a colocar as plantinhas aqui em volta. Eu tenho certeza que ela não vai errar aqui o que eu fiz. Essa é a pizza de número um. E essa é a pizza de número dois. Agora é hora de experimentar e ver quem vai descobrir a pizza do namorado. Ai, Emily, você conhece o namorado, né? Conheço, com certeza ele colocaria essa pra mim, né? Sério? Eu não como carne. O que é isso aqui, gente? O Reinaldo sabe que eu não gosto de calabresa, ele não ia fazer isso comigo. Mas o meu namorado é mais romântico que o seu. Não discordo. Vamos experimentar as pizzas, vamos. Deixa eu pegar aqui. Não, essa é do meu namorado, eu tenho certeza. Não, essa é do meu namorado, Emily. Tá ruim. É doel. É do céu? Pô, gente, a pizza tá doce. Mas pior que eu achei que tá gostoso. É doelodinho essa pizza aqui. Vamos botar? Vamos ver, então. Vamos botar. Eu acho que essa... Eu não acredito, você tá brincando com a minha cara, né? Você sabe que eu não como carne. Lógico que o Léo não ia fazer isso. E eu não como calabresa, Emily. Não, aí você forçou. Quem fez a pizza de número dois vai entrar pela porta. Agora. Fala, galera. Foi eu que fiz, né? É óbvio que eu não ia fazer um trem de carne pra minha namorada. Eu sabia. Eu sabia. Ponto, gol, power. Ganhei. Aham, aham, aham. Você perdeu. Me dá a minha pizza, me dá a minha pizza que meu namorado que fez. Você comenta o que o seu namorado fez. Ela tá ruim, Emily. O próximo desafio vai ser um bafo, só que em dupla. Cada integrante do casal vai poder usar uma mão só. E bater o bafo ao mesmo tempo. Quem virar mais figurinhas, vence. Pra quem não sabe, eu não sei um álbum de figurinhas há um tempo. E eu sou o rei do bafo. Vai ser muito fácil virar, ainda mais as figurinhas do meu próprio álbum. Mas aí, você sabe fazer alguma coisa? Sabe bater bafo? Eu sei bater bafo, quer ver? Aqui nós temos dez figurinhas. E a gente tem que juntar as nossas mãos, meu bem. Você lembra como é que bate bafo? Óbvio que eu lembro, mas eu não sei se a anatomia da nossa mão vai dar certo. Assim, assim, tá vendo? Sua mão é muito grande, Reinaldo. Assim deu. Assim deu. A minha mão é grande, mas deu certo. Pode ir, meu bem. Tá preparada? Três, dois, um e... Eu não acredito. Reino. Me caia no bafo. Nossa, gente, conseguiu. É o seguinte, coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui. Não, em cima da carta não. Em cima da carta não. Vai, faz uma conchinha assim. Pera aí. Três, dois, um e... Não deu muito bom, não. Ai, minha mão. É, amor, eu acho que não foi dessa vez. Amor, vamos tentar mais duas vezes. Tá, vamos lá. Mais duas vezes. A gente não pode desistir. É isso. Desistir. Não pode desistir. Três, dois, um e... É isso. Conseguimos. Emily Vick e Leozinho até tentaram fazer de novo, mas só vale a primeira tentativa. Mas não tinha a regra. E mesmo assim, vocês não viraram. Viramos assim aqui. Viramos, viramos. Para que não virou. Com a mão assim é fácil, né? Dessa forma, Reinaldinha e Aninha, mais um ponto. Isso. Eu vou fazer um hambúrguer que o Reinaldinha não vai ter dúvida nenhuma que fui eu que preparou. Eu vou pegar esse pão aqui. Sem gergelim. Porque eu sei que o Reinaldo não é muito fã, né? Vou pegar esse hambúrguer aqui, o não vegetariano, porque o Reinaldo é muito fã de carne. Então vamos colocar ele aqui na base do pão. Vou colocar queijo também, porque o Reinaldo é um grande fã. Sempre que a gente vai no restaurante, ele fala, eu quero um hambúrguer pão, carne e queijo. Sem salada, sem nada. Mais um hambúrguer, porque o Reinaldo é muito carnívoro. E eu sei que ele gosta de hambúrgueres duplos. Mais uma fatia de queijo. Agora eu vou finalizar com uma rodadinha assim, ó, de ketchup. Porque... Uh, meu Deus. Tá linda. O meu namorado, gente, ele quer ganhar muita massa. Ou seja, eu vou pegar dois pães. Porque eu não sou boba. Pro hambúrguer não ficar seco, eu vou começar com todos os molhos. Vou pôr esse, esse e vou pôr esse aqui também, gente. Maravilhoso. Aqui, gente, tem dois tipos de carne. Carne que não é carne e carne que é carne. Eu vou pegar todas, entendeu? Pra ele ficar bem forte. Gente, isso daqui tá parecendo comercial, olha isso. Que que é isso? É papo. Gente, vou colocar também batata frita, olha aqui, ó, pra complementar o nosso hambúrguer. Vou pegar aqui, gente, vários bacon sem salada, é fit. E prontinho, gente, o nosso hambúrguer está pronto. Agora é com o Leozinho e com certeza ele vai saber que fui eu que fiz. Hora de adivinhar qual o hambúrguer da sua namorada. Esse é o hambúrguer de número um e esse é o hambúrguer número dois. Vamos fazer o seguinte? Ah, vamos experimentar esse aqui junto. Fechou, então. Três, dois, um. Bem ruim. Mano, pera. Ah, não, tem ketchup. Opa! Tem ketchup. Eu gosto só de cheeseburger, pão, carne e queijo. Como tem ketchup, eu acho que pode te ajudar, Emily. É isso, eu também acho. E agora chegou a hora aqui de provar o hambúrguer número um. Vamos lá junto de novo? Vamos, mano, mas olha pra você ver. Olha que caótico tá esse hambúrguer. Porque quem que faz um hambúrguer e coloca de acompanhamento dois outros pães? É alguém que não come pão, porque não sabe o que comer assim. Isso daqui foi minha namorada. Isso daqui tá que nem a cabeça dela, bagunçada. Mano, pior que eu tô achando que esse aí é da Aninha, porque aí não come cheeseburger. Não, 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 não. Não, aqui, ó, ó, carne que não é carne, foi minha namorada. Vamos experimentar isso daqui. Vamos experimentar, vai. 3, 2, 1. Eu tenho certeza que foi minha namorada. Deixa eu dar a Aninha. Não é. A Aninha não sabe fazer cheeseburger, é dela. Não. 3, 2, 1 e... Toma. Vocês dois escolheram o mesmo hambúrguer. Então só um pode estar certo agora. Pra revelar quem fez o hambúrguer número um, pode entrar a dona dele. Tadá! Eu que fiz o número um bem forte pro meu namorado. Yes! Toma! Eu falei, eu sabia que era da minha namorada, ficou bagunçado que nem ela. É, dessa forma, a Amy e o Leozinho empataram. O jogo tá 2x2 e a gente vai ter que fazer uma grande final. Para a grande final, eu escolhi um desafio de desenho. Mas esse vai ser um desenho em dupla. Os dois casais terão que desenhar um urso. Cada um vai fazer a metade do urso em uma folha. E o desenho vai ter que se completar. A partir de agora, tá valendo! Ai, meu Deus! Não vou nos ser, não. O que foi? Seguinte, Aninha, o nosso urso tem que ficar idêntico com os dois lados. Assim que a gente vai ganhar. Então, ó, vamos começar junto. Vamos começar no mesmo ponto. Você vai começar daqui? É, aqui pode ser a testa dele, tá? Então, vamos junto, vamos junto. Isso, calma. Ai, não, você tá um pouco torto. Depois a gente passa uma canetinha por cima, calma. Melhor esse traço aí. Caraca, mas que orelhão, Aninha do céu. Você fez uma orelha muito grande. Orelhão, ó, vou terminar a cabeça aqui embaixo. Não, não, você não fez a cabeça desse tamanho. O tamanho dessa cabeça, a cabeça tem que ser menor, Aninha. Pode apagar, não? Mozinho, você tá fazendo errado? Eu não tô fazendo errado, não. Você tem que me seguir. Olha aqui a minha orelha. Olha o tamanho da sua orelha. Se eu for seguir você, a gente vai perder. Segue você mesmo. Vamos fazer independente, mozinho. Mas se a gente perder, a gente vai terminar. Vamos rasgar nosso desenho? Vamos rasgar. Seguinte, demorou um pouquinho, mas eu e Aninha já conseguimos fazer o nosso desenho. E agora, ó, que a gente já tem as duas metades, a gente já tem as marcações dos desenhos. A gente pode colorir independente e passar a canetinha independente que a gente consegue ganhar tempo. Perfeito? Perfeito, mas eu não tô muito confiante, não. Agora não tem erro. É só a Aninha não errar que o nosso desenho vai ficar maravilhoso. Como assim, Reinaldo? É só a Aninha não errar. Você também não pode errar. Você tá fazendo errado? Eu tô... É a caneta grossa. Que perna é essa? O que que tá acontecendo? Mo, quando juntar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha isso. É igual a gente. Só termina quando acaba. Hora de colorir o nosso ursinho. Nós pegamos duas cores de marrom. Uma pra fazer a parte de fora, que a minha já começou. E eu com essa que vou fazer a parte de dentro. Quando a gente juntar, vai ficar perfeito. Eu tô olhando pro lado, tô vendo a Emily Vick e o Leozinho. Eu tenho certeza que o desenho dele está horrível. Ai, é só colorir que essa vitória já é nossa. Amor, você tá colorindo direitinho, né? Tô dando minha vida aqui nesse desenho. Vai ficar um espaço em branco. Pode deixar, meu bem. Já é nossa essa vitória. Gente, já comecei a pintar aqui o meu urso. Tô pintando de rosa. Deixa eu me explicar. Amor, deixa eu me explicar. Eu vou me explicar. Porque na floresta tem muitos animais que a gente não conhece ainda. E talvez tenha um urso rosa. Aí eu quis trazer isso, entendeu? Tá, amor, eu vou falar a verdade. O seu desenho tá horrível. Tá maravilhoso, que nem você. Tá lindo. Continua. Já comecei a colorir o meu aqui, gente? Eu vou fazer um urso normal que existe na vida real. Eu posso falar? É que é um trabalho de namorados, em equipe, entendeu? Se você quisesse fazer o desenho sozinho, fazia sozinho. Tô ficando estressada. Cadê a caneta? Tô acabando de colorir o meu urso e pronto. Eu também tô quase terminando, amor. Agora, meu bem, vamos juntar os dois. Vai, 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 vai. Pera aí, Reinaldo. A gente combinou, marrom mais escuro por fora e marrom mais claro por dentro. Pera, você inverteu as cores, Aninha? Não, você inverteu as cores. Ai, velho. Agora tem que torcer pra ele ficar pior que o nosso, senão o nosso namoro já era. Prontinho, amor. Terminei o meu. Cadê o seu? O meu, já terminei. Mas só quem entende de arte vai entender. Porque é uma arte abstrata. Entendi. Vamos juntar. 3, 2, 1. Cara, parece o mesmo desenho. Ficou muito bom. O que que é isso, Jesus? A gente vai ganhar com certeza, né? Esse foi o desenho do casal Emily Vick e Leozinho. E esse foi o desenho do casal Enaldinho e Aninha. Enaldinho e Aninha se confundiram e trocaram as cores. O que que é isso aqui? Falhou na comunicação. Já o desenho da Emily Vick e do Leozinho ficou muito fofo, gente. Mas eu tô falando só desse lado aqui. Não entendi. Isso aqui é marmelada. Marmelada, você tem que ser gol power. Desenho das mulheres. Sendo assim, o desenho mais bonito é o desenho do casal... E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.